É isso aí meu povo, vamos jogar aí California Games 2 É, não sei como é que é o de... De SNES Espera um pouquinho Baixei um pouco o som Não sei como é que é o de SNES Quando eu era pirrado eu joguei o de... Eu joguei o de... Computador Não sei se é a mesma coisa Meu nome é... Bom Vai ficar BAU porque não tem acento Acento Blinding Uhuuu Vou morrer Será que eu tinha que voltar? Eu acho que eu tinha que voltar Eu acho que eu tinha que voltar Que bosta Próximo JetSurfing Eu acho que eu tinha que voltar Uhuuu Ihhh 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 Ai caramba! Pelo menos dessa vez a gente não morreu na água É... snowboarding Ah, qual é o negócio? Essa foi rápida É... Birds... Birds... Surf? Nenene... Li ha Li ha Não sei o que tem que fazer aqui Passei por cima Hora do skate Ah esse aqui ta parecendo com O O de computador eu lembro que As laterais dessa As laterais ali do Do túnel Você dava de cara Ele arrebentava a cara e sangrava Ah aquele só cai A Nintendo ela sacaneia os jogos Do 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto